Boa noite galera, beleza? Como vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Estão de boa daquele jeito Está gravando Aqui vamos Rolê noturno Ah, um pouquinho né Tem 77 graus aqui Vamos só ver o movimento Quem está chegando agora se inscreve no canal Me dá aquela força Tudo é nosso Quem me viu mentiu, quem me ouviu é verdade Casalzinho abrastinho, está com frio É o amor Que me ilude Me faz de trouxa É assim que é a vida, tá ligado? Não tem nada de lindo não O cara só se fode Porque nós é trouxa Deus no comando, mano, está frio pra caramba Ah, hoje não vai ter nada aqui né Com esse tempo Será que hoje vai dar alguma coisa aqui? Não tem nada E aí Ah, ah, ah Ah, ah Amém. Quer ajuda, cuzão? Tá bem? Você é um moroco também, né? Eu queria dar um grau Olha eu aqui, cuzão Estaciona a moto aí, ó Meu Deus Olha o carro aí, ó Estaciona, piau Você tá travando o trânsito, vi Capote monstro